A CIDADE NO BRASIL Muito bom A semana que vem vai ser outra Vamos dar uma volta aqui A sua vida lá fora na América era venda de carros? Era já há 40 anos, quase ou menos Eu não gosto de carros Tenho um negócio de carros Tenho um negócio que eu há 30 Eu trabalhei com uma companhia 10 anos, 12 anos Mas gosto daquilo Continuo sempre O negócio dos carros vieram por gostar de carros Ah, o negócio dos carros agora estão Por causa do público Sim, mas quando começou o negócio de carros? Oh, comecei a uns 18, 19 anos Comecei a comprar um carro Um a vender Comecei a comprar dois e a vender E gostei, depois foi com a companhia E tive empregado um ano mais ou menos a minha carro E depois gostava do trabalho que estava fazendo Por ser um trabalho presidente E depois estive lá mais ou menos 9 anos Estive vendia uns 300 carros por mês Tinha 37 homens a trabalhar para vir E já fui há 30, mais ou menos há uns 30 anos por trás Agora... Música Seu rei de fogo, até a dor de fogo, um pouco de caloria, A tua beleza, muita pureza, e com o destino da vida. Não vai ser quebrida, quando eu tenho medo, pois não é que eu mandar-se lá. Foi preciso imigrar para te considerar o valor que tens para mim, a sofrer de mim. Eu vou desabotar para te abraçar com muita alegria, curar a tua beleza por natureza, sonho e pausia, a sofrer de mim. Também tirei quando te deixei deste e não é que manda assim, foi preciso imigrar para te considerar o valor que tens para mim, foi preciso imigrar para te considerar o valor que tens para mim. Meu Deus, quem me dera poder voltar amanhã, sentir o amor que me encerra e abraçar minha irmã. Oh, terra adorada, terra onde eu nasci, a soro de longe e distante é mais um migrante a chorar por ti. A soro de longe e distante é mais um migrante a chorar por ti. Todos! A soro de longe e bast entonces! Eu hei de voltar para te abraçar com muita alegria, olhar a tua beleza por natureza, sonho e pausia. A soro de longe e blusa. A soro de longe e distante é mais um migrante a chorar por ti. Foi preciso emigrar para te considerar o valor que tens para mim. Foi preciso emigrar para te considerar o valor que tens para mim. Vamos lá. Que a dança começa agora para todos atuar. Quando chego à brincadeira e venho alguém me dar a mão. E eu o levo a noite inteira cantando a mesma canção. Tudo muito gira, igual nunca vi. Feito para dançar, vamos lá cantar. Tudo muito gira, igual nunca vi. Feito para dançar, vamos lá cantar. Quem nem distado for, cantando pode entrar. Anda que a dança começa agora, não tenho a hora de acabar. Quando estou na brincadeira e alguém me vem dar a mão. E eu o levo a noite inteira cantando a mesma canção. Tudo muito gira, igual nunca vi. Feito para dançar, vamos lá cantar. Tudo muito gira, igual nunca vi. Feito para dançar, vamos lá cantar. Cachaça não é água não. Cachaça vem do Alambique. E a água vem do Ribeiro. Até pensa que a cachaça é água. Cachaça não é água não. Cachaça vem do alamite, água vem do river Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupita, dá-lhe chupita Dá-lhe chupita para o ver e não chorar Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero Eu quero mamar, vai-lhe a chupeta, vai-lhe a chupeta, vai-lhe a chupeta para o velho a não chorar. Eu tenho uma prima que se chama Estela, para pescar o olho põe-se à janela. Eu tenho uma prima que se chama Julieta, para pescar o olho até a landa de lambreta. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamãe. Vai a chupeta, vai a chupeta. Vai a chupeta, vai a chupeta para o velho a não chorar. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamãe. Olha a chupeta, olha a chupeta, olha a chupeta para o bebê não chorar. Você pensa que a cachaça é água, cachaça não é água, cachaça vem do alami e a água vem do rio. Você pensa que a cachaça é água, cachaça não é água, cachaça vem do alami e a água vem do rio. Mamãe eu quero mamar, olha a chupeta, olha a chupeta, olha a chupeta para o bebê. Vamos chorar, mamãe eu quero mamãe eu quero mamar, olha a chupeta, olha a chupeta, olha a chupeta para o bebê não chorar. Amém. 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 Produção e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e produtivo.